. 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 Respeita caramba! Respeita caramba! Respeita o God, caramba! Caramba, isso aqui é o que, rapaz? Você tá atirando nós, rapaz? Pô, caramba, veio outro... Mano, é muito cara atirando, mano. Tem dois caras dentro, recorrendo. Eu tô achando que tem um cara até aqui em cima, velho. Matou? Matei mesmo? Quando o cara, tipo, tá você e seu amigo no gelo. Supondo que ele caiu, você levantou ele. Aí você levanta ele e usa a habilidade, e é de 20 em 20 segundos. Aí você usa e rila a sua vida e a do seu amigo. Só que não é tanto a vida, né, mano? Quando o cara joga muito, é meu amigo, é insano, né, cara? Qualquer arma na mão do cara, ele destrói. Quem é esse cara aí? Não te interessa. Quem é esse cara? Tô muito feliz. Tô jogando de cargos. Tô jogando de arroz de liga aqui. Tô jogando de arroz de liga aqui. Tô jogando de arroz de liga aqui. Tem um aqui. Deitei um na casa branca Deitei outro Paparam aqui o minho, eu acho, viu Paparam aqui o minho, paparam aqui o minho Tem um X4 dentro da casa Você lembra que esse minho você usava agora? 100 e pouca, acho que a gente vai morar E a mão de jacques Só que a minho de vilical, a minho de... A gente vai conhecer a... A casa é topa A gente vai dar uma... A praga Galera, mano. Bom strike! Eita! E morreu. Não, pode fazer emoji. Só pude trocar aqui, por causa da quebrada. Ai meu deus, que boa. Só capa, meu irmão. Tô com a ciência, meu irmão. Tô com a ciência. Ligado! Pau. Mano, eu fiz aqui um homem, mano. Um monitorio em uma semana. Tá ligado, nem vou motivar o time, galera. Tá ligado! Vai, quando eu tirei bem uma de cada vez Top global voltou É nóis mano, tamo junto Acho que eu não vou usar mais a conta não, tá ligado? Tem Gima lá, muda o nome lá E a guild e tal Acho que eu não Não vou usar mais não, mano Mano, pra mim dá boi, eu tenho que pegar os caras trocando, tá ligado? Filha mãe, tá ali, é Ah não, filho da mãe Não fez comigo, né mano Respeita o mesmo! É o mito rapaz! Respeita a lenda, é poia! É poia de qualidade, meu irmão! Respeita a lenda, respeita o mito, tá brabo e voltou com tudo! É que é plact boom, plact, plact, plact boom, é nóis, tamo junto! Plot, na casa branca aqui, ó, vamos ruxar logo aqui, vamos deixar ele pegar a arma não! Cadê ele? Meteu o pep, pulou eu acho! Matei dois aqui! Boa time! Tem cara com ele! Tem cara com ele! Tem cara lá mais errado aí, Goti! São dois Goti, tem um embaixo e em cima! Subiu! Matou o que? Nossa, clima, clima, clima que a lenda tá viva! Meu Deus do céu, caraca! Meu Deus do céu, clima que a lenda voltou! Vem, vem, vem! Vem! Oxi! Eu preciso te matar todo mundo! Não vem, galera! Vem, mano! Vem, vem, vem rápido! Sobe, sobe, sobe! Sobe, vai salvar o cara! Sobe, vai salvar o cara! Boa! Vai lá, vai lá, vai! Ruja nele, ruja nele! Rapaz! Respeita, mano! Clipe essa jogada, cara! Clipe isso aí, cara! Surreal, meu amigo! É surreal, meu amigo! É surreal, meu amigo! Ah! Ah, moleque! Meu Deus do céu! Ô, ô! Só capa, mano! É surreal, meu amigo! Só vermelho, só vermelho! Cê tá doido, cara! Cê tá louco! Ô, a última bala ainda, complexo!